Chegamos para mais uma edição do Campeonato Piauiense, temporada dessa vez com grupos, e novamente com oito clubes, que acaba deixando a competição mais acirrada, ainda mais com sete campeões. Cada rodada acaba tendo mais de um clássico, como o confronto de abertura entre River e Picos, as duas equipes que decidiram o campeonato de 91, o River que é o maior campeão, com 32 títulos, enquanto o Picos tem quatro taças. O Piauiense que possui 31 campeões diferentes, entre eles a equipe do Parnaíba, terceiro maior campeão com 13 troféus, que encara o Eirense na segunda rodada, único clube dos oito que nunca foi campeão. O segundo maior campeão é o Flamengo do Piauí, que está na segunda divisão. Caiu em 2022, ano em que o Fluminense do Piauí foi campeão pela primeira vez. O Flú do Piauí recebe o Eirense na terceira rodada. A quarta rodada tem Autos e 4 de julho, dois clubes do interior que têm incomodado o River nas últimas edições. O tetracampeão 4 de julho levantou a taça em 2020, e o tricampeão Autos venceu o Piauiense de 2021. O Coriçabá, que pega o Fluminense na quinta rodada, teve um bom time nos anos 90, e foi campeão em 91, quando o campeonato ainda tinha 10 participantes. Desde 2009 foi reduzido. Esse número de participantes sempre gera debate no Nordeste afora, mas pelo menos não atrapalha o calendário dos representantes nas competições nacionais, que já estarão rolando na sexta rodada, quando os semifinalistas serão definidos. Só que há quem diga que menos partidas é menos verba, e aí os atletas do interior acabam jogando menos, e recebendo menos também. Em compensação evita partidas com públicos deficitários. É uma balança que cada federação tem que medir. E a grande questão desta temporada é como ficará a força do futebol piauiense depois da queda do Autos na Série C, e também depois de ficar de fora das duas últimas decisões. O Autos não fica de fora das semifinais desde 2015, mas o River e os adversários vêm se reestruturando, além de que tivemos quatro campeões diferentes nos últimos quatro anos. Então a gente pode esperar mais uma temporada equilibrada.